Bom, estamos de volta aqui com a nossa série de The Walking Dead. Vamos estar curtindo daqui de onde a gente parou no último episódio, ou seja, domingo passado, né, manos? Vamos ver o que esse cara tem a dizer, só ver o que é isso aqui. Não consigo alcançar um tijolo. Só esticar, dá pra esticar a mão ali, né, mas está de boa. É, isso é um trabalho de fortificação lá embaixo. Sim, não funcionou. Ali, loja de peças eletrônicas. Vocês tentaram entrar lá e comprar armas? Eu fiz, mas era muito risco. E aí um monte de pessoas apareceu e eles tentaram. E o que aconteceu? Eu acho que eles são a maioria das pessoas que você vê passando por lá. Ok. Muito mal, nós não temos um jeito de sair aqui e assistir as notícias. Seria bom saber o que está acontecendo em outro lugar. Atlântica está em forma feita, é tudo que eu sei. Oh, meu Deus. É uma combinação, Mark. Não tem a me ser. Ei, cara, o que você está fazendo? Nós não podemos pensar em ir lá fora, se a chave estão lá fora, por certeza. Olha o que está acontecendo lá. É melhor ele que nós. Oh, meu Deus. Everett? O que? Você conhece aquele cara? Não é o sobrenome do Lee, mano. Será que é o irmão do Lee, velho? Ele é um tipo de... Ele tem um cara familiar. Ah, você está de aqui, né? Pode ser alguém, sabe? Eles começam a morrer e ficam todos... E... É o parente dele, mano. É o irmão dele. Olha o uniforme, though. Ele poderia ter trabalhado na droga e morrer com as notícias em seu pocket. Eu vou levar muito de esforço para fazer o suficiente para sair lá e ver se ele tem as notícias. Se pudermos provar que ele trabalha aqui, eu acho que seria valido. Eu vou ver o que eu posso encontrar. O uniforme dele de farmacêutico, né, mano? Nós provamos que aquele cara trabalha aqui. E então nós podemos tentar acelerar a rua para procurar as notícias. É, provavelmente é mais fácil de dizer do que feito. O problema é como a gente chega até lá com todos esses walkers aí no meio da rua, né, mano? Como você acabou de terminar aqui? Eu me mudou aqui para viver com meu anjo. Ele faz as coisas de tecnologia e não deu sentido. Então, você é local. Você provavelmente conhece os proprietários desse lugar. Não, não realmente. Eu só estive aqui há alguns meses e eu gasto muito tempo. No computador? Não, apenas... Eu estou fazendo minha própria coisa. O que você? Eu cresci aqui. Eu estou tentando voltar para casa desde que eu voltou. Oh, então você provavelmente conhece os proprietários? Sim, eu fiz. Boas pessoas. Você acha que estamos seguros aqui? Bem, eu não consegui passar por essas portas até agora. E as drogas estão seguras, eu acho. Quem que criou ela, tomou bem cuidado. É bem stockado e se guarda bem. O que é que todos gostam lá? Oh, bem... Carly é muito legal. Você sabe. Hum, sim. Lily não toma nenhum mal. Ela está trabalhando o show, mantendo pessoas no guarda, coisas assim. E o seu pai? Sim, aquele cara. Ele é um tipo de diabo. Meio um babaca? O pai dela é totalmente um babaca, mano. Um velho escroto. O jogo salvou de novo. O jogo salvou de novo. O jogo salvou de novo não era muito bom. Você está bem? Estou bem. Você não precisa ser. É traumático. Eu tenho certeza de que algumas pessoas saíram. Talvez eles estão sendo rescuados. Então, de novo, talvez não. Eu não posso. Eu não posso pensar em eles aqui. Essa porta leva para a sala de trás. Trilha sonora sensacional, não é, mano? Vou falar com a Clementine. O que ela tem que dizer? Todo mundo lá parece tudo bem para você. Sim. Bem, talvez não o cara do mal. Sim, nós vamos ter um olho no ele. Ninguém gosta do velho, não é, mano? Eu tento me encontrar. Eu sei. Mas você parou. Sim, eu fiz. Você pode fazer isso mais? Bem, eu não vou ir procurando. Eu quero dizer, pegar os que são perigosos. Eu vou tentar. Bom. Você ouviu de Glenn? Não em um pouco. Eu vou continuar procurando. Ok. Nossa, bengala do pai dele, né, mano? O que é isso? Isso é o meu pai. Ele iria por aqui de vez em quando. Ele estava morto? Não, ele estava bem. Eu, na verdade, vi ele com o pão de pão. Eu estava com ele. E os canes protegeram esse lugar melhor do que qualquer gargão de guarda que nunca pudesse. Além disso, ele sabia como fazer ele parecer legal. Como você com o seu pão. Meu pai me deu. Você vê, o pai é inteligente assim. Cara, a tradução desse jogo é feita pela própria... Tá ligado? Não é tradução de terceiros, por exemplo. Dá pra você jogar só o primeiro jogo, daí você baixa uma tradução da Tribogamer e tudo mais. Mas esse jogo já veio traduzido, mas tem hora que eu acho que é muito... meio merda a tradução que os caras fizeram, mano. Vamos liberar a porta. Não tivermos a chave que está lá no irmão dele, né, mano? Vamos liberar a chave para abrir aquela porta. Deba ter essa porta clara, hein? Posso me ajudar? Claro. Aqui vamos. Cuidado com os dedos na caixão. As coisas foram assustadas, hein? Sim. Não é bom. Eu não sei por que todos estão loucos. Meio que eu, Clementine. Ninguém faz, eu acho. Eu acho que meu pai faz. Ok, vamos lá. Não. Você tem filhos? Não. Você não tem uma família? Vamos não falar sobre isso. Você joga esportes? Eu jogo esportes, mas eu não gosto muito. Eu não estou louco. Por que você não quer falar sobre sua família? Eles, tipo, te amam? Eles, tipo, te amam? Porque eles estão mortos. Oh, eu estou desculpando. Você não sabia. Eu estou desculpando por ser mentira. Olha, minha família está morta e eu só queria que as coisas fossem diferentes. Sim. Eu estou desculpando por alguns problemas e eu não falo com eles por um tempo. Isso era o seu prédio. Mas vamos só manter isso entre você e eu, ok? Ok. Porque do problema? Sim, é verdade. Agora, vamos fazer isso. Estou vendo que o Lee vai começar a pegar um amor paternal para essa menina, mano. Igual o Joel com a Ellie. Eita porra! Eu perdi a minha mão. Está bleeding? Um pouco. Eu vou encontrar uma bandagem. O que é isso aí? Dá para pegar? Voltar para o meu pai. Voltar para o meu pai. Voltar para o meu pai. Ah, o kit para o nome de socorro está ali, ok. Vamos já ligar essa TV. Ele vai que está passando algum noticiário. Acho bem difícil, né? Acho bem difícil, né? É isso aí que eu pensava. Lee? Sim? Cara, vou ser sincero com ela, mano. Eu te perguntou uma pergunta. Eu não acho que eles irão. Eles querem que você esteja seguro. Nós vamos encontrar eles se pudermos. Eu tenho o meu walkie-talkie, por que eles tentem assim. Estar perto de mim até então, ok? Eu achei que ele ia falar que eles poderiam já estar mortos, né, mano? Eu vou continuar olhando. Ok. Eu achei que ia ter outro diálogo, mas esses dois a gente já conversou com ela. Vamos olhar essa figura. Como? Isso acertou. Vamos ver se nós pudermos se pudermos se pudermos. Vamos pegar esse cut cobertor. Sim, por favor. Tem que pegar mais alguma coisa aí. Será que não tem um remédio que o velho precisa aí, mano? Tá, tem isso aqui, tem isso. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Minhas filhas vêm aqui esperando sobreviver. Mas parece que um deles foi morto. Eu pergunto se é meu pai. Estou tentando ser um herói, talvez. Ou um proteger, pelo menos. Difícil, né, mano? É, o irmão dele mesmo, ó, na foto. Tá lá fora, lá, mano. Que merda, né, velho? Find anything? Cara, como é que essa mulher trouxe ninguém a escutar, velho? Só uma foto de quem estava aqui. Eu sei quem você é. Você é Lee Everett. Você é um professor em Athens que matou um senador do estado que está dormindo com a sua esposa. Essa é a sua casa de parentes. Os professores ao lado da cidade sabem que o filho do seu filho se deu a morte de vida, mas eu sou um repórter para a W.A.B.E. em Atlanta. Eu presto atenção à essa trial. Talvez você seja um morto, mas eu não me importo. Frankly, essa é uma habilidade que pode vir em handy. Hum. Você disse a alguém lá fora quem você era, ou que você era um lugar para esse lugar? O que é para você? Para mim? Eu não sou a pessoa com a recordação de felony. Você parece que é um homem bem, e a última coisa que nós precisamos é drama lá fora. Você tem essa menina para cuidar de mim. Olha, não me faça mal por isso. Eu não planejo. Bom, porque se isso durasse mais de alguns dias, e você é um detrimento para o grupo, então nós teríamos um problema. Eu te entendo. Eu vou só manter. Eu vou manter-me por mim. O que é isso? Tudo bem, obrigado por arrumar isso Você ouviu de Glenn? Não em um pouco Eu vou continuar olhando Ok Eu acho que aqui já foi tudo né mano, a gente tem um controle da TV Vamos lá, não dá pra ir, vamos voltar Eu vou voltar para a droga com mim Ok Lee? Sim? Você não é ruim, certo? Eu... por que você me perguntou? A senhora disse que você matou alguém Foi isso porque ele era uma das coisas que você tentava comer? Não Não, ele não Oh Ele era ruim? Ele era Ele era Eu não entro em contato, mano Eu estou meio que aqui Um, certa, se você está lá Você pode colocar seu pai no celular Ou no tal instante Ou no tal que seja Eu sou o Lee, o que está aqui? Então, eu estou lá no motor, e... eu estou ficando. Estou ficando? Sim, eu vi uma chance de ter algumas almas para o grupo. E um monte de um dos rolami-os tem que correr em mim. Eu estou escondendo aqui, mas eles não vão sair. O que é? Glenn está ficando lá no motor. Ei, Glenn. Vamos conversar e enviar a grupo para você, ok? Ótimo. Eu vou ficar quieto até então. Beleza bem. Eu vou manter isso até que nós conseguimos voltar, ok? Eu vou cuidar bem. Eu vou cuidar disso. O que você acha? Eu acho que o Doug não é muito bom em torno de zombis. Você tem sua família aqui. Eu vou levar a Carly e a sua morta para o motor e pegar Glenn e voltar aqui tão rápido que eu posso. Se isso é o que você quer fazer... Alguém tem que ter. Sim, eu estou. Bom. Não parece muito ruim agora. Deixe-me saber quando você quiser sair. Eu poderia usar o jogador. Jogador diferente, né? Tudo bem? Uhum. Jogador diferente. A gente pegou um controle que eu não sei para que serve. Vamos... Vamos lá logo ajudar o Glenn, né? Ele está precisando de ajuda. Você está pronto para sair? Você está pronto. Você? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma galera aí no motel, hein? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Estarei prontos para disparar. Gente! Oh, cara. Estou feliz de estar aqui. Jesus, Glenn! Olha onde ele estava escondido, mano. É. Vamos embora daqui, mano. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós temos que ir agora. Escute. Eu estava lá procurando o gás. E então... Up there, na sala de ruas. Eu ouviu um risco de dentro. Quem é isso? É uma garota. Nós conversamos, e ela se preocupou. Eu estava tentando ajudar ela, e ela começou a gritar e dizer que eu estava escondido. Eu tentava convencer ela que eu não era. E é assim que todos esses caras saíram da terra. Uma garota quase me pegou. E eu acabo de esconderar na máquina de arroz. Ficou você. Agora vamos lá. Nós não podemos só deixar ela. Certo. Nós não podemos. Vocês são suicídos. Por uma garota. Eu estou salvando ela. Com ou sem você. Pensa sobre se fosse você. Ok. Vamos salvar o gás do gás do gás do gás do gás. Ok. Esse é o plano. Se a gente estiver morto definitivamente. Tem quatro para a gente matar, mano. Quietly. O ovo atrapalha essas coisas. Agora vamos olhar por aí. Cuidado em estar por aí. Se eles puderam nos sentidos, nós estamos tostados. O que você vê lá lá? Abaixa, 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 abaixa. O bicho quase me viu, mano. Isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui. Isso é quase tão longe que eu fui quando veio para o atrapalho. Eu poderia ter uma ideia para ela. Pegar o travesseiro. Vai dormir ali, caralho? Boa sorte. Boa sorte. O que é isso aqui? Isso não é realmente o que eu tenho em mente. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É... O que é isso aqui? O que é isso aqui? aqui atrás. Puta que pariu, velho. Dá pra usar o travesseiro nele, velho. Mano. Velho. Como é que eu vou usar o travesseiro no bicho, velho? Calma que tinha mais lugar pra gente dar uma explorada. Como é que aquele walker ali não... Tem pra lá, ó. O que tem pra lá? Lá em cima. Eles realmente querem entrar naquele quarto. Eles realmente querem entrar naquele quarto. Nós podemos esconder por aquele pescoço. Assim, vamos dar só uma vasculhada aqui. Caso não tenha mais o que fazer, a gente arrisca o travesseiro no cara lá, velho. No walker. Uh, isso aqui mesmo. Usar travesseiro. O que você vai fazer com isso? Eu não sei. Você tem algum truque para entrar em carros? Não sem ferro, ou fazendo um monte de ruído. E não com pilhas. Eu acho que eu encontrei um bom jeito de parar esses caras quietos. Agora nós temos que entrar em carros quietos. Ah, mano, eu vou arriscar só com essa porra aí. Pelo menos a gente tem algo pontudo para matar os walkers, mano. Ow! Ei, cara, isso trouxe uma atenção. Beleza-se. Deu merda, né? Mais uma? Por que eu não tentei isso antes, né, mano? Eu amo essa arma, mas é claro que não é quieto. Esse outro sentindo abaixo é apenas tão perigoso que os outros. Nós podemos fazer algo com esse carro, eu acredito. Se não é para aquele cara que está afastado, né? Mano, é mais fácil usar o travesseiro nesse cara que está afastado, né? Aquele outro lá, tem um aqui atrás, mas tem essa perto. Mano, eu vou arriscar, foda-se. Ah, ele vai usar como silenciador, né? Mano. Isso é feio, hein, tia? Puta que pariu. É assim. Eu vi no vídeo do Barone lá, mano. Abaixa, abaixa. Isso aqui não adianta muito não, mano. Tem um machado lá também para a gente pegar, hein, mano. Você tem que ser cuidadoso com o seu carro no rampas como esse. Eu prefiro um cobre que não pode apenas rolar o caminho. Não tem outro zumbi dentro do carro, por favor, mano. Opa. Acontece umas paradas muito loucas nesse jogo, né? Vela de ignição. Será? Será que eles vão empurrar? Ah. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora eu saquei. Já preparo da gente. Já prepara já, mano. Foi ótimo! Tá, e aí? Agora a gente não tem nem travesseiro, nem nada. Agora a gente não tem nem travesseiro, nem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ah, dá pra usar a vela aqui. Ah, foda-se. Tá com essa merda aí. Quebra esse vidro. Deixe-me ver o bloco de spark. A porcelana dentro dessas coisas torna as portas de carro para tísuo. Ah, ele vai usar a louça que tem dentro, na porcelana, né? Isso pode escrapar o seu cérebro muito bem. Isso é exatamente o que eu estava pensando. Mais alguma coisa para pegar aqui dentro? Tá, agora a gente tem que voltar para cá. Vamos matar esse aqui, mano. São dois que tem aqui, né? Dá uma espiadinha? Calma, 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 calma. Por favor, não dê merda, não dê merda. Nice, nice. Chilling, chilling, mano. Chilling demais. Eu espero que essa garota esteja bem. Ah, ok. A sorte é que a gente matou aquele ali antes. Ainda estava fodido, velho. Na cabeça ali, pelo amor de Deus. Fala aí, champs. Matar ele primeiro, né? Meu amigo. Repetóide aí, já foi. Calma, senhora. A gente vai ter que subir, né, mano? É só ir para cima mesmo, mano? Senhora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No, no, no. She's in trouble. Miss, we're coming in. Alguém trancou ela lá dentro, né, mano? Não faz sentido do jeito que ela pregou essa tábua aqui. Alguém colocou ela lá dentro. Stop, just stop. I'm coming out. You're hurt. Oh, God. I, I said, stay away. We need to get you help. It's too late for that. God, she's been bitten. What? I told you, I said, go away. I'm bitten, but you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? Glenn? I don't want that. It's not Christian. Please, just leave me. Please, go. O cara tá agadando a mulher, velho. Meu Deus, no apocalipse zumbi, velho. Okay, we'll leave. Try to take care of this over. Whatever time you have left. O cara tá agadando, velho. Puta que pariu. You have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me? I can just, you know, end this and then, then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please, I don't want to be one of them. They're, they're satanic. I think they're going to take care of their lives. Give it to me, please. This is crazy. Please, step back. It's just two seconds, just one bullet. And I can be with my family and it'll help me find. Miss. Back up. Please. Olha a merda. Puta que pariu. Puta que pariu, mano. Whoa, take it easy. We just want to help. You can't. Miss. Just relax now. Meu Deus, mano. Eu não selecionei nada a tempo. Ele ficou em silêncio, mano. Deu merda pra caralho. All just... Não, 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 não. Meu Deus do céu, velho. Mano, meu vídeo vai ser bloqueado. Mano, meu vídeo vai ser bloqueado. Galera vindo aí, tem muitos zumbis vindo, mano. Get in! Nossa, velho, isso foi muito pesado, velho. Na moral. Bom, a gente tem a foto aqui, né, da família do Lee. Então, agora dá pra gente provar lá pro cara que aquele cara trabalhava aqui, mano. O Doug, né? Você tá pensando naquela cena lá, velho. Talvez eu tenha que censurar aquilo, velho. Cara, realmente foi muito pesado, mano. Por que você não disse a Carly de só dar pra ela? Você teria dar pra ela? Não, não. Então você sabe por quê. Você sabe a combinação com o lock no gate fora? Por quê? Oh, você sabe. Eu pensava que eu ia arrastar minhas pernas. Você provavelmente é melhor para ela romper, se você tem que. Caralho, você sabe. Não quer passar a combinação, mano. Qual é o seu próximo movimento? Eu não sei. Eu quero dizer, vocês parecem bem. O que é a sua família? Sim, eu... 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 Eu não tenho chocolate pra ele, não, mano. Como é o seu dedo, Clem? Bom. Não sobra muito mais. Bom. Eu sei que eu não sou o seu pai, mas se você precisar de qualquer coisa, eu sou o seu cara, ok? Ok. A mesma. Você é o meu cara? Oh, não. Você sabe. Nós vamos tentar cuidar de um outro. Sim. Com certeza. Deixe-me saber se você precisa de qualquer coisa. Ok. Eu não quero nem chegar perto dele, mano. Caralho, velho. Caralho, velho. Vou falar com ela. Meu amigo, que porra foi aquela? Eu tô pensando nisso até agora, mano. Eu vou falar com ela. 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 Como os heróicos são heróicos, eu acho. Eu acho que... Como você acabou de sair aqui? Nós passamos para cobrir o Festival do Cherry Blossom. Realmente difícil de acelerar. Eu acho que eu vou falar com ela. Parece worth it. Eu vou falar com ela. Eu vou falar com ela. Obrigado, por favor. Não se esqueça. Só lembre-se do que eu disse. Sim. Eu vou. Eu vou falar com ela. Meu amigo. A gente vai ter que falar com ele ali agora, né? Mostrar a foto. E arranjar um jeito de sair. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui, rapaziada. Amanhã a gente continua. Vamos ver o desenrolar dessa história. Que mano do céu. Tá muito bom esse jogo, velho. Puta que eu não imaginava que eu ia gostar tanto, mano. Na moral. Então é isso, guys. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios aí. Lembrando que, por enquanto, está saindo só final de semana vídeos desse jogo, tá? Tipo, sábado e domingo tem episódio novo aí no canal. Beleza? Então é isso, guys. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.